Uma das danças mais características do Ribatejo é sem dúvida o Fandango. O Fandango no pego assume-se como na generalidade do Ribatejo, num curioso despico entre dois dançarinos. Todavia, no pego esta dança, este despico, sempre aconteceu entre o rapaz e uma raparita. E esta prática decode, reportando ao que acontecia nas festas de ambiente familiar, em particular nas festas de casamento, que até aos anos 70 do século XX se realizaram no pé. E naturalmente a mulher, não em subalternidade, mas num plano de absoluta igualdade, assumiu os seus donos de boa dançarina. Vamos então observar o Francisco e a Cristina Fandango. O Fandango no pego. 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 O Fandango no pego.